Te procurei Sei onde estás Eu te conheço bem Mas não vou atrás Ontem eu te liguei A caixa de mensagem me ouviu Mas que você vou respeitar o seu espaço Vou tentar compreender Olha pra mim E vê se vale a pena pisar Eu já percebi Que tu gosta dos caras que correm atrás Mas eu tô aqui Parece que uma chance vai nos ligar Mas se desligar O desencapado pode machucar Sinta Só consigo me expressar pra você Através da batida Viva Quando eu falo o seu nome é a parte mais bonita da rima Sinta Só consigo me expressar pra você Através da batida Viva Quando eu falo o seu nome é a parte mais bonita da rima Ela disse não Ela disse não Eu disse sim Por proteção Ela quer ficar longe de mim Era só tesão Eu me afastei foi proposital Em minha turbulência Em minha turbulência ela deu sinal Ela deu sinal Ela deu sinal Sinta Só consigo me expressar pra você Através da batida Viva Quando eu falo o seu nome é a parte mais bonita da rima Sinta Só consigo me expressar pra você Através da batida Através da batida Viva Quando eu falo o seu nome é a parte mais bonita da rima Ei Olha pra frente Vê quem tá na sua frente A estrada é uma só Mas são caminhos Diferentes Que se encontram lá na frente é bem melhor Vamos por lá dos apóstolos Mas a rota é uma só Eu ando meio atrasado Eu acho que o tempo passou A gente tinha hora marcada E o despertador falhou O feijão tá na panela O vizinho na janela Os clichês estão no dia Menos eu na casa dela É Esse som foi a primeira música que eu tive a honra de lançar profissionalmente Alcançou uma galerinha maneira, né? E é isso Vamos fazer uma paradinha aqui diferente Eu tô com uma convidada incrível Que pra mim foi uma surpresa Que ao vivo é uma coisa incrível demais Sensacional Além de ser linda, né? Chega pra cá, Bebi Caetano Vem quebrar tudo, Preta E aí? E aí? Vamo cantar? Vamo cantar? Vá chuva 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 Que honra poder fazer parte desse álbum e ter a participação de um artista incrível como você. Foi um prazer. Você é foda, cara. E uma surpresa, você é foda. Que isso. Que isso. Obrigado, bebinha, cara. Tu é foda. Prazer demais. Prazerzão, linda. E aí, vamos seguir? Vamos seguir? Vamos seguir de sorriso? Djavan? Djavan. Vamos de Djavan. Essa música é uma homenagem ao Djavan, eu e Ferrugem. Escrevendo essa música linda Em homenagem a esse grande artista que... Não tem jeito, né, mano? Referência máxima. Salve, Djavan. Segue o recadinho, sou seu fã Escrevi um solo dentro da van Amor, eu vou embora só de manhã Segue o recadinho, sou seu fã Escrevi um solo dentro da van Amor, eu vou embora só de manhã E se você quiser, sou seu fã Minha mão escorregando Acho que tô nervoso Porque é a primeira vez Que eu toco no seu corpo Ei, nega Sou todo seu Saudade daquilo Que a gente ainda não viveu Ei, nega Você não se esqueceu Que a praia se acalmou Quando tu apareceu Pula pro lado de cá Que você vai se amarrar Mente embrulhada Enche o meu copo Hoje nós vamos brindar Pula pro lado de cá Que você vai se amarrar Mente embrulhada Enche o meu copo Hoje nós vamos Segue o recadinho Sou seu fã Escrevi o seu dentro da van Amor é bom Embora só de manhã E se você quiser Eu sou o Javão Uh, uh Beijos e carícias Ao comando do tesão Madruga foi tão fria Mas aqui dentro tá bom Você não tem limites Deixa o clima esquentar Já são três da manhã E eu não quero mais parar É a primeira vez Eu já quero replay É a primeira vez É a primeira vez Eu já quero replay É a primeira vez Eu já quero replay Deus se traz Já não me confunda mais Não há nada sobre você que eu não sei Segue o recadinho Sou seu fã Às vezes Eu escrevi um solndeu 入á Irá Amor é bom Eu vou embora só de manhã E se você quiser Eu sou o Djavan Teus sinais, meu bem querer Teus sinais, meu bem querer Teus sinais, meu Não, 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 não Meu bem querer Acho que agora foi, hein, Trofim? Vamos seguir? Vamos embora Aquela? Aquela que a gente fala Não tem igual várias vezes Não tem igual a ela Não tem, mano A curva mais bonita que cê tem Não falha quando quer me encantar A melhor reação A melhor reação quando me vê E disse pra eu não me apaixonar Talvez se não percebe Talvez se não perceba esse encanto É que eu fico sem reação também Tem você feliz Eu observo de encanto Tendo a certeza que igual você não tem Não tem Não tem igual Não tem igual Não tem igual Depois desse sorriso Esqueci tudo o que passei Você me trouxe a luz que eu precisava pra viver Só foi você Só foi você sorrir Só foi você sorrir E o meu mundo encontrei Talvez não seja fácil ter alguém como você Sabe que amo seu jeitinho Quando me tratar com carinho Obrigado por ser assim Eu quero você só pra mim Eu quero você só pra mim Não tem igual Não tem igual Não tem igual Não Não tem igual Não tem igual Não tem Aí, Barim, não tem igual, Barim, só pra avisar Muito obrigado Cenário lindo Eu também fiquei lindo Não tem igual Não tem igual Não tem igual Não tem igual Não tem igual